Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre você guardar dinheiro tomando aquele cafezinho que a gente toma todos os dias como juntar dinheiro e fazer com que rende, renda mais nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho chega no final do mês, não temos quase nada, não é verdade? Então eu quero mostrar para vocês como fazer para vocês guardarem dinheiro uma técnica, uma dica que eu dou para vocês que comigo funcionou acredito que vocês também funcionem, tá certo? Vamos lá então, mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711, tá certo? Vamos lá então, quero mostrar para vocês algumas técnicas que eu uso para guardar dinheiro e vem dando certo e acredito que com vocês também possa dar, tá certo? Vamos lá então, eu sou viciado em café então eu tomo bastante café expresso, adoro café expresso ainda mais que em São Paulo, que a gente trabalha bastante então a gente no dia a dia toma um cafezinho, dois, três então eu estou falando de você tomar um café de manhã e uma tarde expresso que é o meu caso, tá certo? Então, aqui em São Paulo geralmente o custo no shopping de um café expresso é R$4,50, tá certo? Então, nós estamos falando de tomar dois cafezinhos expresso por dia, tá certo? R$9,00, ok? Então, nós estamos falando de R$9,00 de café expresso por dia tomando dois nós temos muito, eu conheço muito caso, meu caso também eu não tomo só dois, tomo muito mais que dois estou dando um exemplo de dois, tá bom? Então, vou tomar aqui R$9,00 por dia então nós estamos falando aí, se não falar o sábado e domingo nós estamos falando de R$45,00 na semana R$45,00 na semana, tá certo? E se nós colocarmos que um trabalho aí, vamos tomar um cafezinho aí de 20, 26 dias, né? Então, eu vou colocar aí vezes 26 nós estamos falando de R$234,00 por mês, tá certo? De cafezinho expresso não estou falando de mais outras coisas não estou falando só disso daqui, tá? vezes 12 nós temos aí R$2,808 Ah, Leandro, mas eu não consigo juntar então, por isso que eu estou fazendo essa técnica com vocês aqui se vocês conseguem juntar R$9,00 por dia se você consegue juntar R$9,00 por dia e colocar por mês R$234,00 que seja na poupança, que seja no Tesouro Direto que seja no CDB, tá? seja onde for que faça render esse valor aqui tá? vamos falar aqui na poupança você pega R$234,00 aí vamos pegar a poupança é... e você consegue aí R$14,97 de juros então, você está falando R$234,00 mais R$14,97 estão falando aí R$248,00 por mês então, estão falando de R$248,00 por mês guardado aí se for na poupança mais ou menos tá certo? porém você tem outros fundos que pagam mais né? nós temos aí fundos que pagam R$110,00 R$112,00 R$109,00 tem aqui eu tenho alguns aplicativos que a gente faz uma simulação estão pagando R$119,00 do CDI né? então vale a pena você fazer esse investimento olha R$2,808 no ano correndo os juros aqui mensal então mês que vem mais R$234,00 mais R$233,00 e assim vai né? lembrando que a cafeteria sempre dá uns reajustes no cafezinho então está sempre tendo reajuste nos cafés aí e aí você vai guardar o seu dinheirinho R$200,00 vamos falar aí R$2.800,00 por ano se você conseguir fazer esse trabalho aí durante quatro anos R$2.808,00 vezes quatro horas que a gente terá juros você tem aí mais de R$11.000,00 em quatro anos aí só de cafezinho que a gente nem dá bola pra isso mas é isso que a gente está gastando de cafezinho jogando aí ao expresso como se diz expresso ao expresso gosto de aplicar no tesouro também gosto de aplicar no CDB então seriam umas técnicas que vocês têm aí tem outros más tá? tem outras más outras técnicas que outras pessoas usam mas eu achei interessante essa do café que eu venho conseguindo guardar dessa forma dinheiro pouquinho a gente faz por mês pode ver que é pouco porém se torna muito lá na frente não é verdade? você já pensou chegar lá no final do ano você ter aí se você fizer um pouquinho mais que isso tem gente que guarda R$500,00 por mês consegue guardar R$500,00 R$600,00 mas vale a pena? vale a pena sim vale a pena que tem fundos aí como eu falei pra vocês que podem pagar até 18% do CDI tá? eu não vou dar nomes aqui mas tem aplicativos que eu vou deixar aí embaixo do link do canal pra que você consiga fazer a simulação aí também tem alguns aplicativos também de simulador de investimento que simula você consegue também fazer simulação de valores quanto que você pode guardar gastar e gastar futuramente tá? tem também previdência o pessoal gosta de aplicar na previdência que é um meio de conseguir tem gente que fala ah, eu só consigo guardar se for um consórcio gente você conseguir fazer esse trabalho aqui mensal vale a pena tá? eu utilizo a técnica do cafezinho porque foi uma forma de eu conseguir eu parei tomar cafezinho não parei eu continuo tomando cafezinho mas com menor frequência então com menos frequência então eu continuo tomando café com menos frequência era 3, 4, 5 porque como eu trabalho com o público então toda hora eu tava tirando investidores aqui pra falar comigo pessoas que eu conheço amigos que vêm visitar vou tomar um cafezinho vamos lá tomar um cafezinho então você paga 4, 50 4, 50 4, 50 4, 50 quanto foi no dia você pagou 50 reais de café então controlando aqui colocando 9 reais por dia você guardando 9 reais por dia vai jogando na poupança às vezes o tesouro não aceita menos que 32 reais 30 reais então você pode pôr na poupança e depois se transfere pra outro fundo de investimento tá certo? essa é a técnica que eu uso pra conseguir fazer guardar dinheiro tá bom? espero que você é bem simples uma coisinha nossa que coisa boba que você falou mas se a gente parar pra pensar a gente consegue guardar dinheiro dessa forma sim tá bom? então eu espero ter ajudado aí com esse vídeo quero mandar uns abraços agora pro pessoal aqui o Rio Mário Machado de São Francisco de Itabô e da Polana no Rio de Janeiro Itapuana Rio de Janeiro Rio Mário Machado meu amigo tá aí o abraço tá certo? o Luan da cidade de Mopoca e sua esposa Isabel e sua filhinha Esther de Mopoca Luan um abraço Esther e sua esposa Isabel um abraço meus amigos o Luiz Fernandes a foto dele aparecendo aí Luiz Fernandes e a Mela de Itajaí Santa Catarina um abraço pra vocês também o Fabrício de Oliveira de Angicau na Bahia o Fabrício aquele abraço meu irmão de Oliveira Angicau na Bahia e pro pessoal de Alagoas meus amigos aí de Alagoas e empresas assistindo nosso canal pra todos vocês um grande abraço também até o próximo vídeo e um beijo e um beijo e um beijo e um beijo